Olá, começa agora mais um programa da TV Craya Minas. Nesta edição, destaque para a lei de arbitragem, sancionada pela presidente Dilma e o reflexo disso na Câmara de Mediação e Arbitragem do Conselho. Você vai conhecer também o novo foco de trabalho do Craya com a criação da Câmara de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. E na série Barraginhas, veja como esta técnica de armazenamento de água de chuva possibilita a criação de lagos artificiais para qualquer tipo de propriedade rural. E tem muito mais! Fica com a gente! Para evitar longos processos judiciais, muita gente já recorre a soluções de conflitos por meio de arbitragem, uma medida mais rápida e com reconhecimento legal que a partir de agora ganha mais força com a nova lei de arbitragem. A lei, sancionada pela presidente Dilma, vai facilitar inclusive a resolução de conflitos em obras administradas pelo poder público e vai refletir diretamente no trabalho da Câmara de Mediação e Arbitragem do Craya Minas. A reforma amplia a aplicação da lei de arbitragem nos casos em que não é necessária a atuação de um juiz para resolver o conflito. A nova lei prevê tramitação mais rápida dos processos arbitrais e a aplicação em casos que envolvem contratos públicos. Essas mudanças, principalmente em relação às arbitrares, envolvendo os contratos ligados ao poder público, os contratos administrativos, vão dar muito mais segurança ao gestor público de poder utilizar a arbitragem como uma maneira de resolver o conflito. E um conflito resolvido mais rapidamente dá ao gestor a sensação de ser um gestor mais eficiente porque os assuntos não são levados ao judiciário e ficam 10, 15, 20 anos. Eles são resolvidos rapidamente e dá tempo dele tomar providências que possam, por exemplo, uma obra que está incompleta, ele dá continuidade àquela obra em um prazo muito mais curto, dentro até do próprio mandato dele. O texto também dá ao judiciário o poder de decidir se um conflito pode ou não ser resolvido por meio de arbitragem. Eu sempre me declarei uma fã da arbitragem, sabe? Eu falo isso muito, eu já falei várias, já tive várias oportunidades que me manifestei publicamente falando a favor, mas não necessariamente por causa da questão do judiciário, mas por ser uma justiça que é muito mais célere e que tem a característica de ser qualificada. É porque o árbitro tem que conhecer o assunto que ele vai julgar e o juiz não. O juiz é o técnico em direito. Quando ele vai julgar uma matéria relativa a imóveis, por exemplo, ele tem que se socorrer de um perito judicial, que é uma terceira pessoa que tem a qualificação técnica específica para ler para ele aquele direito e ele poder declarar aquele direito. Na verdade, o perito, ele lê os fatos para o juiz poder declarar o direito. E o árbitro, ele, na maior parte das vezes, ele aglutina essas duas pessoas. Ele é juiz e ele é o perito naquele assunto, ele é o expert naquele assunto. Sem falar que ele é da escolha das partes, que não há nada mais democrático do que você escolher quem vai te julgar, né? A aprovação saiu com três vetos. Possibilidade de aplicar arbitragem em causas trabalhistas, relações de consumo e litígios relacionados a contratos de adesão. Mesmo assim, a aprovação da reforma foi comemorada pelos integrantes da Câmara de Mediação e Arbitragem do CREA Minas. Essa mudança da lei, ela melhora a atuação porque ela dá mais garantia à Câmara do cumprimento da arbitragem, especialmente no poder público. Então, uma lei, quando ela é discutida, quando ela volta para uma modificação, ela está dando mais segurança, inclusive, para quem usa a arbitragem. Isso é positivo para a instituição. A nova lei, que entra em vigor no dia 27 do mês que vem, tem reflexo direto no trabalho da Câmara de Mediação e Arbitragem do CREA Minas. Criada há cerca de dois anos, ela tem a missão de oferecer instrumentos para a resolução de conflitos entre pessoas físicas ou jurídicas ligadas às áreas abrangidas pelo sistema com fé CREA. Para o vice-presidente da Câmara, que participou da elaboração do texto da reforma, a lei traz mais segurança e credibilidade para os profissionais envolvidos com esse instrumento legal. Com isso, nós estamos conquistando definitivamente aquilo que nós lutamos há muito tempo, que já havíamos conquistado no plano doutrinário até no plano jurisprudencial, mas agora também no plano legislativo. A arbitragem é jurisdição. E isso está consignado também no novo Código de Processo Civil Brasileiro, que já aprovado, tem um período de vacância de um ano, entrará em vigor no dia 17 de março de 2016 e também em seu artigo 1º, a arbitragem se consagra hoje como jurisdição. E o CREA Minas passou a contar com mais uma Câmara Temática, a Câmara de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Com ela, os profissionais da área ganham mais força na discussão de políticas públicas voltadas para a gestão da água e proteção do meio ambiente. Confira. A Câmara Temática do Meio Ambiente e Recursos Hídricos foi apresentada aos profissionais de Engenharia do CREA Minas, pelo coordenador do projeto das Câmaras Temáticas, Oswaldo Deon. Ele explicou que um dos objetivos da iniciativa é preparar os engenheiros, representantes em conselhos institucionais do meio ambiente, para que eles possam atuar com mais força na discussão de políticas públicas voltadas à gestão da água. A ideia de que nós possamos contribuir com a preparação dos engenheiros na parte da legislação, na parte também relacionada às grandes temáticas do meio ambiente no Estado de Minas Gerais, como a mineração, como a outorga, como o licenciamento ambiental, como os aspectos que são relacionados também aos recursos hídricos, no intuito de fazer com que o papel dos engenheiros e técnicos seja cada vez mais importante, no que diz respeito à presença e à participação nos conselhos de políticas públicas, bem como também nos comitês de bacias hidrográficas. O anúncio da criação da Câmara Temática do Meio Ambiente e Recursos Hídricos foi feito durante o Seminário Mineiro de Reuso de Água e Efluentes, promovido pelo Conselho em parceria com a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Os integrantes da Câmara Temática já estão mobilizados para organizar seis seminários que serão realizados em diferentes regiões do Estado a partir do começo do semestre que vem. O objetivo é repassar informações detalhadas e atualizadas sobre a legislação ambiental vigente no Estado e no país. Bem informados, os profissionais do CREA poderão contribuir mais para a proteção do meio ambiente. Nós vamos reunir especialistas com expertise em meio ambiente para que possa, de uma maneira integrada aos diversos setores do CREA, possamos apresentar propostas reais, execuíveis no rumo do desenvolvimento. Então, por exemplo, a questão minerária, em que se discute muito a utilização da água na condução e no transporte de minérios. Também a questão das outorgas de água no Estado de Minas Gerais, Minas, que é considerada a caixa d'água do país, por onde passa e onde nasce o Rio São Francisco e tantos outros grandes rios nacionais. Então, nós não poderíamos ficar de fora dessa discussão e muito menos deixar de dar a contribuição do CREA, a contribuição da engenharia para o desenvolvimento sustentável, tendo como base e como preocupação central a escassez hídrica pela qual passamos. No próximo bloco, você vai ver como são formados os lagos artificiais a partir do projeto Barraginha. E tem ainda uma entrevista com Enid Drummond, coordenadora do Colégio Estadual de Instituições de Ensino do CREA Minas, sobre as eleições do novo coordenador estadual. A gente volta já. Existe uma área da engenharia que cuida da mais essencial das nossas necessidades. Ela está em cada etapa que envolve a qualidade e a produtividade das nossas lavouras, rebanhos e produtos agroindustriais. A agronomia. Ela também estuda o uso sustentável da nossa flora e fauna e atua na preservação do meio ambiente. Agronomia e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Existe uma área fundamental para que a vida funcione e cada um tome a direção correta. A Agrimensura transforma os dados geográficos e físicos de uma região nas cartas e mapas que orientam o nosso dia a dia. Também faz medições de solos e de relevos para que a construção de prédios, estradas, barragens, redes de água, esgoto e de energia seja possível. Agrimensura e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo um momento único. Mais do que nunca, é hora de debater e encontrar caminhos para questões fundamentais. O papel de cada um é muito importante. O CREA já está fazendo a sua parte. As câmaras temáticas do CREA Minas foram criadas para oferecer estudos e propostas para grandes temas como mobilidade urbana, rodovias e valorização profissional. Uma valiosa contribuição para um futuro mais justo e economicamente sustentável. Existe uma área que de alguma forma está relacionada a tudo o que acontece à nossa volta. Ela projeta e executa edificações, pontes, viadutos, estradas, barragens e toda a infraestrutura urbana. Seu trabalho também é fundamental para proteger o meio ambiente dos impactos causados pelas atividades humanas. A engenharia civil é a concretização de muitos dos nossos sonhos. Engenharia civil e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo a era da conectividade. Um tempo onde a informação é tudo. Estar preparado é fundamental. O CREA acredita nisso. O CREA Minas facilita o acesso, amplia a troca de informações e atende cada vez melhor a sociedade, as empresas, aos profissionais da agronomia, da engenharia e das demais áreas tecnológicas. São muitos os canais. Escolha o seu. O que é preciso para que novas minas sejam descobertas? Como garantir a construção de grandes obras como túneis, barragens, reservatórios, estradas, ferrovias, pontes e loteamentos? A engenharia de minas e a geologia cuidam para que tudo isso seja possível com qualidade e total segurança. Engenharia de minas, geologia e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. O Colégio Estadual de Instituições de Ensino do CREA Minas promove eleições para a escolha do novo coordenador estadual. O processo será agora em julho na UFMG e vai reunir os representantes regionais. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio a Enid Drummond, que é engenheira civil e atual coordenadora estadual do Colégio. Enid, um prazer tê-la aqui mais uma vez com a gente. Prazer é todo meu. Falar de um momento importante que é a eleição do novo coordenador estadual. Como é que vai se dar esse processo? Olha, a grande importância que eu vejo nessa eleição, além de ser a primeira eleição do Colégio de Instituição de Ensino, foi a primeira eleição dentro do CREA que foi feita totalmente à distância, totalmente através de um link e que todos os representantes ou todos os profissionais do Estado inteiro puderam votar. Então, no dia 21 de maio, foi aberto o link de 8 às 16 horas, todos eles receberam uma senha e que entravam no link e faziam a sua opção por quem que eles desejavam como coordenador da sua região. Então, o Estado tem 12 regionais do CREA e essas regionais, todos os representantes das instituições de ensino puderam votar. Eles recebiam uma senha que ia para ele ou para a universidade, que passava para a escola ou instituto, passava essa senha para o representante dela e ele entrava no link com seus dados, com seu CREA, ele tinha que botar o seu número do CREA, seus dados e votava. Então, nós, posteriormente, fizemos o escrutínio dessa eleição e tiramos os representantes regionais como mais votado e o segundo mais votado ficou como representante adjunto. Então, a gente chama o coordenador regional e o coordenador adjunto. Agora, no dia 7 de julho, junto com a reunião que nós teremos de todos os representantes, esses representantes regionais se candidataram, aqueles que têm interesse em ser o coordenador estadual, eles se apresentam, fazem na hora a sua inscrição e aí é uma eleição presencial. O mais votado é o coordenador estadual, o segundo mais votado é o coordenador adjunto, coordenador estadual adjunto. E essa participação dessa escolha, assim, é importante, é mais importante essa visibilidade da universidade, né? Esse estar ali junto nesse processo. Muito importante, inclusive, quando da eleição regional, todos os representantes se envolveram, aqueles que tinham intenção de candidatar como regional, porque teve um período anterior que os representantes podiam mostrar seu interesse, eles se candidatavam e aí aparecia no site quem se candidatou, por exemplo, naquela regional, quais são os representantes das instituições que se interessavam a ser o coordenador regional. Consequentemente, esses já entraram em contato com todas as escolas, fizeram suas propostas, se mostraram, mostraram interesse, como eles iriam trabalhar e, consequentemente, essa disputa fez com que um, então, fosse o mais votado. Agora, o mais importante disso é que ao procurar dentro da sua região os seus representantes, ele se aproxima também da escola, porque ele que vai ser a voz daqueles que estão na escola. Pois é, Enid, e agora, essa eleição vai ser agora em julho, para a escolha desse coordenador estadual. Qual é o papel desse coordenador estadual? Olha, o coordenador estadual, ele vai ser a voz de todos os representantes das regionais. Ele faz reunião com esses regionais, ele escuta, ele propõe e todo o contato que ele tem com a regional passa primeiro por esse coordenador. Então, ele vai ouvir a demanda das escolas, desde um processo que a escola mandou para o CREA e ela está com dificuldade com o andamento daquilo. O coordenador regional, às vezes, vem até aqui, o estadual acompanha, ajuda, ou mesmo é o contato telefônico por e-mail constantemente. Temos reuniões periódicas com esses coordenadores regionais e ele, então, é o representante que vai falar por todos os regionais, por todas as intenções das escolas. Então, ele representa essa intenção, ele une essa intenção para ter uma voz do Estado. E esses coordenadores já estão mobilizados para essa eleição? Estão, já estão mobilizados, muitos já fazendo suas campanhas e discutindo as parcerias, uns colocando até, visitando as regionais, fazendo reuniões com as escolas para ver o que eles precisam, o que eles questionam e, consequentemente, se comprometendo com eles nessa luta de cada região. Porque cada região também tem um interesse, tem um interesse em relação às demandas da escola perante ao conselho e tem as demandas também até em relação às empresas, à característica de uma região que, às vezes, é mais para mineração, outra mais para civil, a outra mais para química. Então, esses representantes tornam a voz dessas escolas. Isso demonstra uma consolidação desse conselho, desse colégio, né, Nid? Porque tem três anos, né, que vocês veem, é o que a gente estava conversando anteriormente, ele vem se consolidando e agora ele vai galgar caminhos para fortalecer ainda mais, né? O início dele foi justamente tornar-se não só conhecido, porque tinha escola que nem sabia, que estava sendo formado, né, que já tinha nascido o colégio, e também ouvir e fazer-se presente e adquirir uma credibilidade que hoje ele tem. Alguns coordenadores chegam a dizer assim, ah, quando o colégio fala que vai fazer alguma coisa, o diretor confia. E isso, essa confiabilidade foi adquirida nesses anos. E hoje, como eu estou entregando, eu não quero ser uma coordenadora de novo, porque eu acho que o colégio tem que respirar outros ares, mas a gente está entregando o colégio com um levantamento de todas as escolas, de todos os cursos, vamos passar a levantar quantos alunos formam em cada região. Então, esse diagnóstico já está feito. Então, a gente já tem um perfil do formando de engenharia dentro do Estado. Então, você percebe dentro do mapeamento geográfico a predominância de certas escolas em certas regiões. Então, você já conhece que tipo de profissional sai que cada região. E a gente vê também, assim, a predominância na área industrializada. Como a engenharia está ligada à indústria, ao crescimento populacional, etc. Então, isso, a gente tem esse mapeamento para subsidiar as próximas ações. Então, vamos dizer assim, a nova gestão tem um trabalho muito importante, tem um trabalho que ela tem de continuar, não só continuar, mas também abrir novos caminhos a partir do diagnóstico, a partir do que já foi feito. E eu tenho certeza que os representantes que lá estão, que são representantes que já trabalharam com a gente, que eles vão dar continuidade e fazer um trabalho cada vez melhor no colégio. Porque a gente tem exemplo aí da Faceintech, por exemplo, que foi um sucesso e já deu aos estudantes essa ideia dessa aproximação com o conselho. Tem a Uni BH, que teve os alunos participando de uma palestra lá no CREA. Quer dizer, já são, já são, é uma aproximação visível. Ações de aproximação, não só visível, mas já consolidada. Eles já sabem e já se preparam para a Faceintech, em fazer trabalhos que terão protótipos, que terão visibilidade, já sabem disso e que conseguem, como na primeira Faceintech, teve uma empresa que acampou e deu bolsa para os alunos para continuar a pesquisa deles. Então, essa aproximação é muito importante com a indústria e com mesmo toda a cadeia produtiva. Então, essa cadeia produtiva está cada vez mais chegando ao conselho e chegando às escolas. E eu vejo um futuro brilhante da presença do colégio. Sem contar que tem outros estados no país que já criaram seus colégios após esse. Então, a gente vê assim que é um exemplo, que está dando certo e que tem pessoas que estão vendo o nosso trabalho, acreditando nele e querendo fazer também. E para a gente encerrar, a gente sabe que o colégio já tem uma parceria também com a FMG, que é uma instituição muito, um grande reconhecimento do Brasil todo. Você acha que o colégio pode vir a ser um elo entre a indústria, as universidades, descobrimento de grandes mentes brilhantes, de fomentar a tecnologia no Brasil? Eu só vejo um futuro assim. Porque na hora que ele, que é o representante da instituição de ensino, conversar com esse colégio, conversar com o governo, com as políticas governamentais, para pesquisa, para bolsas, para aproximação com a indústria, eu acho que ele vai chegar no seu ponto que a gente vê que é o sonho. Mas esse elo aí que está faltando. Esse elo que está começando. Eu diria que ele está começando, porque a gente vê tantos caminhos na hora que a gente tiver o respaldo governamental. E eu acho que a UFMG e outras grandes, nós classificamos algumas grandes escolas que elas têm a representatividade dentro do colégio, independente da eleição. Então, nós selecionamos sete escolas que têm grande representatividade por número de alunos e por reconhecimento público. Elas fazem parte do colégio, elas têm um representante. Independente dessa eleição, ela tem um coordenador. Isso aí é que vai fazer o futuro também, porque essas escolas é que trazem essa demanda e esse respeito. Totaliza a classe como um todo, né? Como um todo, como um todo. Olha, parabéns pelo seu trabalho até aqui, então. Sucesso para o próximo coordenador, né? E tenho certeza que eles serão ótimos coordenadores, porque todos eles já trabalham no colégio, já conhecem o colégio. Só vem somar. Só vem somar. Muito obrigada, então, pela participação mais uma vez aqui. Eu que agradeço a oportunidade de mostrar para todos o nosso trabalho e dizer, vamos juntos. Então, julho, ninguém perder a eleição. Ninguém perder a eleição. Tá lá. Obrigada, então, mais uma vez. Dia 7 de julho. Ok. Muito obrigada mais uma vez pela participação aqui no programa. Obrigada. Viu? Volte mais vezes. Tá bom. Bom, gente, na primeira reportagem da série Barraginhas, você conheceu a técnica que cria reservatórios de água da chuva nas propriedades, garantindo ao produtor água o ano todo. Agora, você vai ver que a partir desta técnica, é possível também construir lagoas artificiais de tamanhos variados, que possibilitam a criação de peixes. Veja só. O Lago Multiuso é mais uma técnica simples e eficiente, desenvolvida pela engenharia. Resultado de pesquisas feitas na Embrapa de Sete Lagoas, o sistema utiliza a água do lençol freático, abastecido pelas barraginhas, que captam e deixam a água da chuva infiltrar no solo. Só que nos lagos multiuso, o objetivo é reter essa água. E para isso, a base do lago precisa ser impermeabilizada. É colocada, então, uma lona plástica, que depois é coberta com terra. A escavação está pronta para melhorar a vida de quem adota o sistema. Basta aproveitar a abundância de água presente nas camadas mais profundas do solo. O lençol freático abastece as fontes, as cisternas, as cacimbas, os regos d'água. E a água chega até aqui através de algum sistema de bombeamento, que pode ser uma bomba elétrica, um carneiro hidráulico ou até uma roda d'água artesanal. Este lago de 30 metros de comprimento, com capacidade para 500 mil litros, recebe água que vem por canos enterrados. O engenheiro agrônomo Luciano Cordoval, responsável pelas pesquisas, explica que ele serve para irrigação ou para a piscicultura. É uma gamela, é formada uma gamela, um lago de 12 metros de diâmetro, por 8 de largura, por 1 metro de profundidade. Cabe aproximadamente 30 mil litros. E aí cabe 150 peixes, dá para criar 150 peixes. Pacus, tambaquis, tilápias e traíras são exemplos de peixes que se adaptam bem a esse sistema de criação. Lagos maiores como este podem servir para um pesque-pague, por exemplo, e virar fonte de renda. A manutenção é simples, basta cobrir novamente com terra as partes da lona que com o tempo ficam expostas. Um sistema versátil que pode ser adotado em propriedades de qualquer tamanho. O mesmo lago é desde empresarial até o mini produtor. Ele só tem dimensões diferenciadas, né? Numa fazenda, por exemplo, uma grande fazenda, você vai fazer como caixa d'água lá no topo, lá no planalto, na parte mais alta. Aí a fonte vai jogar água lá e de lá distribui para todos os bebedores, para a sede e funciona como caixa d'água. Já numa piscicultura, ele vai funcionar, uma bateria de tanques de piscicultura onde infiltra muito para impermeabilizar, para viabilizar, criar peixe. E onde é familiar, igual o nosso projeto é familiar, para ter comida na mesa só daquela família, eles são micro lagos, mini lagos, micro lagos, nano lagos, e aí isso aí é de acordo com a disponibilidade de água da família. Na última reportagem da série Barraginhas, você vai conhecer uma propriedade onde todas as técnicas funcionam muito bem, garantem água e renda o ano todo. Esta edição fica por aqui. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri